Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Querido, mais uma vez eu retorno para o nosso encontro e hoje eu quero trazer aquilo que Jesus disse lá em Mateus 26, versículo 41 Vigiai e orai para que não entreis em tentação O Filho de Deus disse esta frase em um dos momentos mais apreensivos que ele viveu na Terra No Monte das Oliveiras, prestes a ser preso para ser morto em uma cruz, Jesus fala aos discípulos para que vigiem em oração Eles não sabiam, meu querido, mas Jesus estava lhes ensinando que a oração nos fortalece na hora do medo Nos guia em momentos críticos de decisões e nos coloca de mãos dadas com o Todo-Poderoso Deus Se os discípulos tivessem vigiado em oração como Jesus vigiou, talvez não tivessem fugido da forma que fugiram Essa frase memorável de Cristo Jesus também se aplica a todos nós Precisamos orar, falar com Deus constantemente para que o cair em tentação não seja uma rotina em nossas vidas Um líder de jovem tentou transmitir este mesmo ensinamento de Cristo a um jovem de forma didática Um sábio líder de jovem conduz pela floresta um adolescente que ele viu que precisava mais de atenção Embora mais velho, caminha com agilidade enquanto o rapaz escorrega e cai a todo instante O jovem blasfema, murmura, levanta-se, cospe no chão traiçoeiro e continua a acompanhar o seu líder Depois de uma longa caminhada, sem nada dizer, o líder dá meia volta e começa a fazer a viagem de volta O jovem não pensou duas vezes E disse, você não me ensinou nada hoje, logo após levar mais um tombo Ensinei sim, mas parece que você não quer aprender, filho Estou tentando lhe ensinar como se lida com os erros da vida E como se lida com eles, disse aquele jovem Como deveria lidar com seus tombos Em vez de ficar praguejando e murmurando a todo tempo Procure descobrir o que está te fazendo escorregar e cair E sabe, querido, esta é uma grande realidade Tem gente que vive em apuros ou envolvida em problemas Porque rotineiramente vive recorrendo aos mesmos erros E não só isso Não conseguem enxergar o que as fazem cair Porque ficam murmurando e tentando achar culpados para os seus próprios erros Jogando a culpa nos outros Precisamos vigiar em oração Pedir a Deus que nos mostre onde estamos errando E suplicar a Ele que nos fortaleça e firme os nossos passos Para que não caiamos mais Oração nunca é demais, meu querido Oração nunca é em vão Falar com Deus não requer estudos teológicos Falar com Deus requer sim Disposição e sinceridade de coração Fale com Ele hoje Mesmo que você talvez esteja envolto em um momento de grande tribulação Isole-se um pouco de tudo e de todos E vá falar com quem pode te fortalecer E te dar estratégias para caminhar sem vacilar Rumo à resolução de todos os obstáculos e problemas de sua vida Que Deus te fortaleça Para que você nunca caia em tentação Oremos juntos Pai soberano, Deus eterno, amado, querido e fiel Tu és o Deus que firma os nossos passos, Pai Tu és o Deus que nos ouve quando oramos ao Senhor Tu és aquele que tem os ouvidos atentos ao nosso clamor Muitos acham que o Senhor não ouve mais Que o Senhor não responde mais oração Mas estão enganados Porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre O Todo-Poderoso Onipotente, Onisciente e Onipresente Oramos a Ti, Pai, requerendo do Senhor Forças para vencermos toda e qualquer tentação Firme os nossos passos, Pai Para o nosso principal alvo Que é a salvação de nossa alma Assim nós oramos Em o nome poderoso Do Teu Filho Jesus Amém, Senhor Querido, eu vou encerrando por aqui Se o Todo-Poderoso permitir Eu estarei de volta com você Numa próxima ocasião Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus Estejam com você e também Com todos de sua família Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações diárias Das Sagradas Escrituras Com Júlio Falcão Com Júlio Falcão Com Júlio Falcão Obrigado.